Ela explodiu uma vez só, Zanfa, desde que ela chegou, Zanfa, se ela explodiu duas, é muito. Não, foi uma, eu acho, foi, não. Se ela explodiu duas, não, mas aí o foda é sentar aí outra vez, Alonso, a gente vai ter que ganhar dela. Daqui a pouco ela sai daí. E ela tá rindo de novo, ô safada. Zanfa, é agora, Zanfa, você vai quebrar esse clima, Zanfa. Vai quebrar esse clima, Zanfa. É, eu vou cagar na cara dela, véi. É isso aí, mano. Olha, ela puxou um ice, pô. Olha, ela já tá em choque, ela já tá em choque, ó. Ó, o Zanfa chegou, ela já ficou encanada. Mas de jeito que tá, eu fiquei tentado em pedir seguro. O organismo indígena é muito mais antigo do que eu sabia. Vai ser muito azar, se é assim que eu pegar um Blackjack, ela pega outro, velho. Vai ser muito azar. Olha, meu irmão, ela pegou um BJ, véi. Ô, amigo, dá pra você calar a boca aí, ô? Caralho, Tomé. Caralho, Tomé. Agora eu vou, depois dessa parte dela, jogar menino. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma